Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Quero deixe já convidar você que chegou até aqui a este vídeo a inscrever-se neste canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos e hoje segunda-feira e dia do nosso quadro Crimes que Ficaram na Memória e hoje vamos falar sobre Dana de Tefé, mas antes de entrarmos no conteúdo, vamos rodar a vinheta. Muito bem pessoal, Dana Edita Ficherova de Tefé, nascida Dana Edita Ficherova, nasceu na Texolováquia dia 4 de maio de 1921 e faleceu aqui no Brasil dia 29 de junho de 1961. Foi uma socialite e milionária, supostamente vítima de assassinato, cujo corpo, porém, nunca foi encontrado. O caso Dana de Tefé Tefé movimentou a opinião pública brasileira e o imaginário popular nos anos 60. Nascida na antiga Texolováquia, numa rica família judaica de Praga, Dana de Tefé teria passado por vários países antes de aportar no Brasil no dia 30 de outubro de 1951. Na Itália, foi casada com o famoso militar e político fascista hetero-multi. Na Espanha, com Alberto Díaz de López, dentista, dono de uma das mais conceituadas clínicas de Madrid. E no México, com o jornalista mexicano Carlos de Negri. Segundo Carlos Heitor Coni, colunista no jornal Folha de São Paulo, além de bailarina clássica, ela teria sido espiãs de alemães russos, ingleses e mexicanos. Ela falava seis idiomas. Casou-se com o piloto automobilista e diplomata brasileiro, Manuel de Tefé, neto do barão de Tefé e bisneto do conde de Von Rolz. Manuel de Tefé vinha de uma família muito rica. Após a separação do casal, Dana, que continuou usar o nome de casada, contratou o advogado Leopoldo Heitor de Andrade Mendes para cuidar dos seus interesses. Supostamente, ambos mantinham uma relação amorosa. Em 29 de junho de 1961, durante uma viagem pela Via Dutra, em direção a São Paulo, em companhia de Leopoldo Heitor, Dana de Tefé desapareceu. O advogado foi preso, julgado e condenado por assassinato. Ele contou três versões completamente diferentes para o desaparecimento de Dana. Leopoldo Heitor, munido de uma procuração, se apossou dos bens de Dana logo após o seu desaparecimento. Leopoldo Heitor conseguiu fugir da prisão e somente anos mais tarde foi recapturado. A condenação do primeiro julgamento foi anulada e, no segundo julgamento, ele obteve a absolvição. O motivo foi a falta do corpo. De acordo... De fato, o corpo de Dana nunca foi encontrado. O cronista Carlos Heitor Coni, volta e meia, relembrava o caso em suas colunas. Em alusão aos vários mistérios insolúveis do Brasil, repetia o bordão. Onde estão os ossos de Dana de Tefé? Pois é, pessoal, esse aí é um caso que movimentou o imaginário do Brasil. E nós vamos estar falando um pouquinho mais do caso de Dana de Tefé, até porque esse advogado dela ficou conhecido como o advogado do diabo. É, pessoal, o advogado de Dana de Tefé, né, Leopoldo Heitor. Vamos falar um pouquinho dele, porque não tem como falar sobre o caso de Dana de Tefé e não falar sobre Leopoldo Heitor, né, pessoal? Vamos estar falando um pouquinho aí desse homem que foi conhecido como o advogado do diabo, tá? Aqui no Brasil foi chamado disso. Estou só esperando carregar a página aqui, porque estamos com a nossa internet um pouquinho. Obrigada, mas já chegamos aqui. Vamos lá, pessoal. Leopoldo Heitor de Andrades Mendes nasceu em Carangola dia 20 de agosto de 1922 e faleceu em 22 de fevereiro de 2001. Foi um advogado brasileiro, tornou-se famoso em razão de dois crimes não esclarecidos e polêmicos, o crime de Sacopan e o desaparecimento de Dana de Tefé. Leopoldo Heitor era especialista em direito penal, visto como ambicioso por fama e fortuna, mas muito querido pelos funcionários de seu escritório, situado junto ao Fórum do Rio de Janeiro. Fundado há cerca de 50 anos por Leopoldo Heitor de Andrades Mendes, o escritório de advocacia Leopoldo Heitor mudou sua razão social em 2003 pelo escritório de advocacia Luiz Mendes e Associados, em razão do falecimento do seu fundador, ocorrido em fevereiro de 2001. No dia 6 de abril de 1952, um jovem foi assassinado na ladeira de Sacopan, no Rio de Janeiro, então capital do país. Logo se estabeleceu uma suspeita de triângulo amoroso envolvendo o oficial da FAB, Alberto Bandeira, que apresentara um álibi com a notoriedade do crime. Leopoldo Heitor apresentou à imprensa um cliente seu que declarou ser amigo da vítima, que teria lhe dado uma carona e dito que iria se encontrar com Bandeira. Com este testemunho, o militar foi condenado a 15 anos de prisão. Entretanto, em 1972, após Bandeira travar uma batalha para tentar provar sua inocência, o processo contra ele prescreveu. Outro autor foi levantado em 1959, pelo então deputado Tenório Cavalcante, como responsável pelo crime, demonstrando a importância que o caso teve no país. O advogado, entretanto, voltara às manchetes dois anos antes, em 1957, tendo sido acusado de peculato. Fugiu com a esposa para a Argentina, onde ficou até a revogação da sentença em 1960. No dia 29 de junho de 1961, Leopoldo Heitor foi a última pessoa a ser vista com sua cliente, a socialite Dana de Tefé. Ele seria acusado de assassinar Dana, pelo motivo de usufruir seus bens. Em seu depoimento para a polícia, mudou de versão três vezes sobre o caso, o que o leva a ser considerado o assassino de Dana de Tefé, e o culpado por ser especialista, por especialistas que estudaram aí o crime. Leopoldo Heitor foi julgado quatro vezes, passou nove anos na prisão até ser absolvido por júri popular. O corpo de Dana de Tefé nunca foi encontrado. Leopoldo Heitor escreveu dois livros, sendo um A Cruz do Advogado do Diabo. Em 31 de maio de 1977, o filho de Leopoldo Heitor, Leopoldo Andrade Mendes Filho, o Heitorzinho, foi morto a facadas por uma menina a quem havia tentado estuprar. Leopoldo Heitor buscou durante anos a condenação da moça, que foi absolvida por agir em legítima defesa da honra. Pois é, pessoal, esse aí foi mais um crime que ficou na história do nosso país. Boa noite, doutora Joana d'Arc. Até hoje o mistério do desaparecimento de Dana de Tefé continua, de fato, até hoje. É um crime que chocou a sociedade brasileira, e até hoje não se resolveu, não foi esclarecido, inclusive com o falecimento do suposto assassino, que é o Leopoldo Heitor, o advogado do diabo, chamado assim, né? Boa noite, querida Simone Aguiar. Pois é, misericórdia, o advogado. Tem um advogado desse ninguém precisa, né, Simone? É isso aí. Confiou na pessoa... Confiou numa pessoa em quem iria imaginar o próprio advogado. Pois é, né? Quem poderia imaginar que o próprio advogado, a Dana, jamais poderia imaginar que o advogado dela, estaria aí ceifando a sua vida, segundo as investigações da polícia, do Ministério Público, segundo a justiça, Leopoldo Heitor foi o responsável pela morte de Dana de Tefé. Muito obrigada, querida Simone Aguiar. Deixa eu voltar aqui, apareceu a minha imagem. Quero desejar uma boa noite a você, doutora Joana d'Arc, querida Simone Aguiar. Muito obrigada pela presença aqui na live. É verdade, pessoal, esteja aí compartilhando, dando o seu like. O seu like é muito importante para que os nossos conteúdos sejam aí recomendados para mais e mais pessoas tão especiais quanto vocês, a doutora Joana d'Arc, a querida Simone Aguiar. Quero convidar você também a compartilhar. Deixe seu comentário. O canal Justiça em Foco Notícias. Quer saber a sua opinião sobre os nossos assuntos, sobre os nossos conteúdos. É muito importante para nós. Quero também saber, pessoal, vocês deixem nos comentários de vocês sugestões para vídeos aqui no nosso canal. Eu já fiz um vídeo falando sobre um assunto que foi, como eu falo, pessoal, uma inscrita aqui do nosso canal, ela sugeriu, foi sugestão de uma inscrita minha, e eu fiz o vídeo aqui. Foi um prazer ter feito um vídeo para a nossa amiga. Então, pessoal, quero convidar vocês a estarem aqui conosco. Curta a nossa página também no Facebook, os nossos conteúdos também vão para lá. E lá vocês podem comentar, podem interagir. Fiquem à vontade. Comentem muito, pessoal. Comente, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e fique conosco. Porque aqui, doutora Joana d'Arc, Simone, todos aqui chegarem, será sempre uma questão de justiça. Muito obrigada. E tenham todos uma boa noite.